Pronto, então, boa tarde e noite a todas e todos. Estamos dando início aqui ao segundo encontro do curso Marx e Marxismo na América Latina. Nesse módulo, a gente vai estudar ainda o pensamento do professor Rui Mauro Marini com o professor Fábio Gentili, que é o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFC. E nesse encontro, o professor Fábio, no encontro passado, o professor Fábio apresentou um panorama histórico-político do conceito da América Latina e de dependência, situando a perspectiva do debate, a perspectiva marxista nesse debate. E hoje a gente vai tratar com o professor de forma mais específica dialética da dependência na perspectiva do Rui Mauro Marini. Além, a gente quer lembrar aqui que esse material vai estar disponível mais breve no nosso canal no YouTube, onde vocês podem também encontrar outros materiais de outros eventos que a gente já realizou. E assim como o material da primeira edição que a gente está editando também para compartilhar com vocês. Para quem interessa acompanhar as novidades do material e de outras atividades que a gente está se organizando para realizar, podem acessar também as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Ggram, o UFC. E também queremos ressaltar e pedir a todos, e todas que estão participando, que não tiveram ainda a oportunidade, que leiam as orientações, para a gente poder seguir tranquilamente aqui no nosso procedimento durante a aula, e poder focar aqui e aproveitar melhor as contribuições do professor Fábio. Então, já dando início aqui ao encontro, eu já passo a palavra para o Fábio, professor Fábio, que terá um tempo de 50 minutos para a exposição, em seguida das perguntas que a gente vai colher aqui do chat. Então, quem estiver tendo suas dúvidas, já pode ir colocando no chat, e a gente vai se organizando aqui para depois passar para as rodadas de perguntas. Ok? Fábio? Muito obrigado, Joeline. Boa noite a todos e todas para dar continuidade no nosso seminário sobre a teoria da dependência. Mais uma vez, uma felicidade ficar aqui. Então, vamos já com a nossa fala, porque bastante coisas, inclusive, já pelo que os alunos e as alunas falaram, realmente é um texto complexo, é uma teoria complexa. Então, vamos tentar colocar alguns conceitos fundamentais. hoje, vamos dar continuidade no nosso trabalho que iniciamos a semana passada, Marx e marxismo na América Latina, e vamos abordar de forma mais específica Rui Mauro Marini. Vou fazer apenas um pequeno resumo da aula anterior, alguns pontos que foram discutidos, o conceito de América Latina, a dificuldade também de conceitualizar América Latina, a disputa ideológico-política sobre o conceito, que então pertence a essa categoria de América Latina. E daí, então, a gente foi colocando as raízes da teoria da dependência, mostrando que a teoria da dependência, ela inicia já pelo menos na segunda metade do século 800, de acordo com o ingresso da América Latina na nova divisão do trabalho internacional marcada pelo capitalismo e pela industrialização do mundo ocidental. Qual seria o lugar da América Latina? Então, as primeiras reflexões sobre a teoria da dependência, que não são apenas reflexões de autores marxistas, inclusive porque naquela segunda metade do 800, na América Latina, ainda não havia muito conhecimento do marxismo. Como falei, o marxismo entrou bastante também com o ingresso dos anarquistas que vieram da Europa para a América Latina, para o Brasil, para a Argentina. E, enfim, quando que nós podemos falar de uma apropriação marxista na América Latina, de uma apropriação marxista da teoria da dependência, eu acho, entre as duas guerras mundiais e ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, quando inicia toda a discussão sobre a questão da, da, do, qual seria o modelo de desenvolvimento dos países da América Latina. Aí, como vocês lembram, nós temos a discussão na CEPAL, que é aquele centro teórico reunindo muitos economistas, cientistas sociais da América Latina, mas também de outros países, para discutir qual seria o melhor modelo de desenvolvimento. Inclusive, dentro desta época, essa conjuntura marcada pelas teorias do desenvolvimentismo da CEPAL, que inicia uma discussão tendo também autores que vêm de uma tradição marxista, que estão tentando de adaptar o marxismo às condições específicas da América Latina. A gente falou de vários autores, entre eles, aquele livro clássico de Fernando Enrique Cardoso e Enzo Faletto, que se tornou uma referência para todo o debate da época e para também a própria teoria marxista tomar posição contra algumas, questionar, criticar alguns dos argumentos da teoria da dependência desenvolvida pela CEPAL e também pelo trabalho de Cardoso e Faletto. E daí, então, entra a questão do Rui Mauro Marini, que faz parte desta vertente marxista da teoria da dependência, é uma vertente que inicia na década de 60, e até antes, mas que tem também um seu nível de desenvolvimento teorico em alguns centros universitários no Brasil, no Chile, no México, entre a década de 60 e a década de 70. por exemplo, Marini se forma na Universidade de Brasília, é lá que ele trabalha também no grupo sobre o capital de Marx, é lá que ele faz uma leitura mais crítica também do pensamento da CEPAL com base em autores da tradição marxista, e depois com a ditadura militar inicia um caminho que leva a Marini para conhecer outras realidades da América Latina. Então, fazer uma teoria não apenas moldada com base no caso brasileiro, mas tem também o México, o Chile e outros países também que ele vai estudando, até se tornar, até voltar para o Brasil na década de 80 e ser reconhecido como uma referência, um intelectual de referência no âmbito das teorias da dependência, porque Marini foi mais conhecido em outros países da América Latina que no Brasil, e daí, a partir da década de 80, a obra dele se torna uma obra clássica sobre a dependência, mas em geral também, mas também sobre a própria história sobre o pensamento político-social brasileiro. Algumas questões que ele que o texto de Marini, mas em geral, a teoria da dependência quer tentar responder. Qual a estrutura do capitalismo latino-americano? Qual o seu lugar na divisão do mercado mundial, a divisão internacional do trabalho? e questões que também, como falei a vez passada, me chamaram atenção em decorrência dessas questões. A discussão sobre a burguesia, existe uma burguesia latino-americana associada ao modelo específico de desenvolvimento? E qual o papel do Estado? Essa é outra pergunta que eu coloco a partir da obra de Marini, porque, me parece, essa é uma pergunta, a meu ver, uma pergunta fundamental hoje, bem na tradição, refletindo um pouco sobre a tradição marxista. E daí, então, nós entramos no texto dele, quando ele vai, a princípio, falar do processo de integração da América Latina no capitalismo internazionário. A partir do século XVI, a expansão comercial, inicia um processo de integração na stretta consonância, quer dizer, por isso que se utiliza a palavra dialética, o conceito de dialética, a dependência ela surgiu em dialética, em um movimento dialético com os diferentes ciclos de capitalismo. aí, então, no século XVIII, estamos, então, já na fase, está iniciando a fase da revolução industrial, o capitalismo está entrando nesse ciclo, é que nós temos, então, uma condição fundamental para entender como se integra a América Latina ao modelo inglês, lembramos também que, no caso do Brasil, um dos motivos que levaram o Brasil a fazer a abolição da escravidão foi justamente a hegemonia inglesa no modelo de capitalismo do 1700, 1800, que pressionou o governo brasileiro a fazer abolir a escravidão para poder se integrar a este modelo, baseado muito sobre a importação de bens primários da América Latina para a Europa em troca de manifacturas. o Brasil teve que aceitar isso, teve que aceitar isso para não ficar isolado e, então, ele tirou a abolição, a escravidão realmente se integrou nesse modelo de capitalismo hegemonizado pela Inglaterra e daí, então, inicia aquele modelo de país agroexportador que a gente conhece. Então, Marini vai falar para nós o que é dependência. América Latina se integra numa estrutura definida marcada por uma integração comercial e para um processo de industrialização da Europa e daí, então, se configura a dependência, entendida como uma relação de subordinação, porque dependência é uma parola que também está associada à independência. Na teoria marxista, o que está sendo aqui colocado isso é fundamental para entender, é que nós temos nações formalmente independentes, porque a América Latina completou o processo de independência, enquanto naquela década de 50, 60, você tem o processo de independência da África, que está ainda em andamento, até pelo menos a década de 60, vai ter vários países que se tornaram independentes, mas a América Latina já era independente. Então, esta subordinação entre nações que são independentes, porque a América Latina se presenta como independente se comparada com as nações europeias, por exemplo, mas é estruturalmente dependente. Então, ela é dependente, e isso que quer dizer que as relações de produção são modificadas ou até criadas para garantir esta dependência. Então, a dependência gera demais dependência. Esse é um princípio fundamental. A sua consequência é gerar mais dependência. Por quê? Nesta teoria aqui, as nações da América Latina, se manter, se elas vão manter ainda, vão se manter nessa integração, mesmo fazendo algumas mudanças, sempre elas terão, elas ficarão numa situação de dependência. E até a dependência continua, vai até crescendo, até a não ser que esta dependência é cortada com um processo revolucionário. Vocês têm que ter presente também que estas teorias estão sendo elaboradas tendo como referência histórica a Revolução Cubana, que, como também a gente vai ver na próxima aula, com Bania Bambira, é uma grande referência para dar força, para dar alimento às teorias marxistas, apenas falando, então, é possível, é possível, então, criar um modelo diferente do modelo capitalista ocidental. Então, me chama atenção essa teoria da dependência para refletir sobre velhas e novas formas de dependência hoje em dia, e sobre velhas e novas formas de globalização também. Como se configura hoje a globalização por exemplo, é isso que chama atenção, como já na década de 70, a teoria marxista conseguiu já pensar, imaginar algumas formas da globalização atual. E aqui entramos no primeiro conceito aqui. aquela questão da que tipo de dependência, quais são os marcos, os conceitos fundamentais, qual o processo de dependência. Ele, então, coloca algumas questões. por exemplo, como se configura esta dependência. Em primeiro lugar, nós temos uma circulação intersetorial de valores entre Europa e América Latina. Enquanto a circulação de valores entre Europa, entre países da Europa é intrasetorial, quer dizer, são países que têm um nível mais ou menos parecido de grau de industrialização, de desenvolvimento, então, podem trocar mercadorias de forma quase paritária, digamos assim, quando você sai do modelo de troca de valores europeu e vai pensar o modelo de troca de valores entre Europa e América Latina, esse modelo se configura como intersetorial, de acordo com a teoria marxista da dependência e também a teoria de Mauro Marini. Aqui, vou pular aquele para depois voltar, porque aqui acho que vou conseguir também dar uma resposta, apresentar um pouco este processo de forma mais clara, também tentando de atender a uma pergunta que foi já colocada agora nos comentários sobre a dificuldade de entender este processo. Então, em primeiro lugar, trata-se de um modelo de dependência intersetorial de valores. Quais são as consequências dessa dependência intersetorial entre países da Europa e países da América Latina? E aqui eu tentei colocar algumas questões. a classe capitalista dos países periféricos fica privada de uma parte da mais-valia gerada internamente, o que se traduz em uma queda em suas taxas de lucro. Os capitalistas dos países periféricos, para compensar suas perdas, atuam no sentido de aumentar a massa de valor realizado no mercado internacional, o que se traduz em um aumento no grau de exploração da classe trabalhadora dessas regiões. E aqui, então, se aprofundam as brechas nos preços das mercadorias exportáveis das nações desenvolvidas. Os mecanismos de compensação que a classe capitalista lança mal fazem com que a oferta de bens primários dessas nações no mercado internacional aumentem conjuntamente. Nós precisamos entender também que aqui tem uma questão fundamental que já falei na aula anterior. Quem fixa os preços do... Quem fixa, quem que faz os preços dos valores colocados desta troca intersetorial entre Europa e América Latina? Essa é a questão. Por que o mercado, na tradição, no modelo liberal, ele se autoregulamenta, mas se autoregulamenta de acordo com os países dominadores? Por que isso é fundamental? Porque, como falei, por isso é importante entender, então, a questão da troca intersetorial, que não é paritária, você tem uma troca de bens primários em troca de produtos, valores, manufatos, manifaturas, que deveriam ser utilizadas para fazer o lançamento do processo de nacional desenvolvimentismo na América Latina. Mas, como falei, quem que faz o mercado, quem que regulamenta o mercado e quem que gera a concorrência? São os países europeus? porque se você não aceita, se você que está precisando de fazer o lançamento da sua industrialização e não possui tecnologias, e não possui mal-dobra qualificada, tecnologias e conhecimento para poder fazer isso, você pode, de uma certa forma, se integrar a este modelo que é hegemônico na Europa e nos Estados Unidos com o seu papel de país agroexportador, mas não pode justamente, nesta lógica aqui, ter uma transferência paritária de valores. Isso não é possível. Por que não é possível? porque quem faz os preços dos valores são a Europa. É a Europa que resolve quais bens têm mais valores de outros. E também é a Europa que resolve a concorrência. Porque se você não se adapta a este modelo, você vai ficar fora do mercado e vai entrar um outro concorrente, que é um outro conjunto de países subdesenvolvidos. Isso tem que ser bem claro, este mecanismo aqui. isso faz o que? Leva entre as consequências, é claro, um aumento, uma exploração maior da classe trabalhadora dos países periféricos. Isso é outro elemento fundamental. Por que é fundamental? Por que quando nós vamos pensar a questão também do salário, do crescimento, do aumento do salário na Europa e na América Latina, nós observamos uma diferença enorme até hoje. Por exemplo, na Europa como depois Marini vai também explicar muito bem, argumentar muito bem, o valor do salário foi, cresceu de acordo com as negociações que foram feitas ao longo de decenas de anos, de acordo com os sindicatos, os partidos, o Estado e a classe empresarial. Quer dizer, como foi pensado o conflito entre diferentes atores na Europa e como foi pensado o conflito na época do nacional desenvolvimentismo na América Latina e de forma específica no Brasil, se nós vamos comparar os dois modelos de desenvolvimento, isso está bem claro, porque nós queremos entender, por exemplo, porque temos essa exploração, esse nível mais baixo de salários na América Latina. É só ver, por exemplo, como se deu a criação dos direitos sociais trabalhistas na década de 30 no Brasil e também como se deu a questão do sindicato, como se articulou o sindicato, como ele surgiu, como ele foi incorporado pelo Estado na década de 30. É só pensar na Argentina e no Brasil para ter uma noção, o sindicato foi incorporado. então, isso teve um papel fundamental na questão da exploração da classe trabalhadora e também no nível de salários bem baixos. Entre as outras consequências, veja aqui, a superexploração do trabalho. aqui também tem uma questão interessante, aqui esclarece melhor este fenômeno aqui, porque quando o Brasil, por exemplo, sai da escravidão, uma das leituras que os marxistas fizeram foi, é verdade que nós saímos da escravidão, mas esta massa escrava se tornou massa trabalhadora escrava e também incorporou a massa trabalhadora vindo de outros países, inclusive de países da Europa. Se tornou, então, um mercado imenso de classe escrava trabalhadora, que se dá nessas regiões da América Latina, como forma de compensação às perdas da classe capitalista. E também, por ser uma massa trabalhadora em situação de semi-escravidão, com salários baixíssimos, e também um poder aquisitivo baixíssimo, isso afeta totalmente a formação de um mercado interno que possa dinamizar a economia. A criação de um mercado interno foi um dos princípios fundamentais do desenvolvimentismo na América Latina, isso já está colocado na CEPAL, a criação de um mercado interno. Outra coisa, também, no neodesenvolvimentismo da época dos últimos 20 anos, também, a questão do mercado interno é uma questão fundamental. De uma certa forma, o PT conseguiu criar um mercado interno, tanto que, naquela época, o Brasil se defendeu, de uma certa forma, da crise cítrica do capitalismo financeiro que atingiu Estados Unidos e Europa, e, ao mesmo tempo, teve, bem naquela época, não é por acaso, que teve um poder de negociação bem melhor com os Estados Unidos. Então, a falta de um mercado interno aprofunda dependências dessas nações em relação ao mercado externo, porque você produz, você, país exportador, agroexportador subdesenvolvido, produz para o mercado externo, e isso, então, gera dependência, vai aumentando até mais a dependência, e também a dívida que você tem, a dívida internacional que você tem. o comércio internacional significa, então, para as economias atrasadas, uma drenagem constante de sua renda interna. Veja, este conceito aqui é fundamental para entender a dependência, porque você fica dependente apenas de uma forma, que é o comércio internacional, não tendo um mercado interno. isso faz entender também o que o PT tentou de fazer na década de, na época que foi no poder, quando voltou a se falar de neodesenvolvimentismo, que é a ação de um comércio, de um grande mercado interno, até tirar uma massa da da pobreza que vai se tornar, de certa forma, a classe média de consumidores. Agora, um dos problemas desse modelo de neodesenvolvimento que o PT pensou para o Brasil foi que não foi associado ao desenvolvimentismo baseado no mercado interno de consumidores um processo adequado de desenvolvimentismo fundamentado sobre o papel do Estado e de alguns serviços básicos, tipo saúde, educação. Então, se tornou um modelo híbrido, porque você tem, continua tendo no Brasil, processos de privatização, liberalismo selvagem, associados com modelos bem avançados de neodesenvolvimentismo, criação de um mercado, isso pode até estar certo, pode até estar certo que você inicia pelos consumidores internos, mas o problema é depois que esses consumidores têm que se tornar cidadãos. Isso foi um problema que o próprio PT não conseguiu resolver. é aqui, indo para frente, então, nós temos aqui o ciclo do capital na economia dependente, e tal, o princípio fundamental, aqui ele faz uma comparação entre Europa e América Latina, porque eu acho que isso deveria ser um elemento de reflexão para nós, fazer uma comparação entre América, Europa e América Latina, diferentes modéis de ciclo do capital. Vale a pena lembrar que Marini nesse texto, bem no início do texto, como já falei na aula passada, ele questiona o utilizo de uma categoria, ele questiona a ideia que existe um marxismo apenas, ele fala que existe uma teoria marxista clássica do capitalismo, porém, depois, existem as vias nacionais ao marxismo, então, que é preciso pensar o modelo específico de desenvolvimento da América Latina, por isso, os marxismos. Essa é também uma grande contribuição da teoria da dependência, pensar o marxismo e pensar os marxismos. Daí, então, a ideia de fazer a comparação, de acompanhar o processo material na Europa e na América Latina, como vocês observaram no texto, a teoria clássica marxista que ele aplica para pensar os diferentes níveis e também, então, as categorias, os conceitos que ele utiliza, tipo, mais-valia, acumulação, todos os conceitos clássicos do marxismo, sempre depois são amparados por uma análise comparativa da Europa e da América Latina. Também fazendo assim, mergulhando bem na história, então, no processo material e acumulação do capital na Europa e na América Latina. E daí, então, ele chega na conclusão que o modelo de capitalismo na América Latina se baseou na superexploração do trabalhador. E nessa contradição, então, eu aqui destaquei, porque isso me fez muito refletir, nessa contradição que se enraíza a essência da dependência latino-americana. Volto a dizer, esta superexploração do trabalhador que se dá por vários indicadores, é possível você analisar isso, por exemplo, pelo crescimento, pelo nível dos salários, mas também, como falei, pela pela própria organização, pela própria formação dos partidos comunistas e do sindicato na América Latina. Isso é um outro elemento fundamental, porque, se você vai comparar a Europa e a América Latina, você observa que, enquanto a Europa apresentou um caminho em termos de direitos civis, políticos e sociais, e os direitos sociais foram produtos de um conflito entre partidos e organizações da classe trabalhadora, intervenção, mediação do Estado e classe empresarial. Quando você vai pensar a América Latina com esses atores aqui, você observa que a América Latina acompanha um processo pelo contrário. O modelo de nacional desenvolvimentismo inicia com a intervenção do Estado e a criação de um sindicato regulamentado pelo Estado que vai apoiando o Estado na criação de direitos sociais, inclusive direitos trabalhistas. Então, é um modelo sem luta de classe que inicia na América Latina. E isso, a meu ver, se encaixa bem com a teoria da superexploração do trabalhador, porque o trabalhador na América Latina não é protegido e não é amparado, além da questão da dependência estrutural, ele não é amparado e não é protegido pelos partidos e pelos sindicatos. Então, é claro que ele nunca vai melhorar as suas condições salariais, nunca vai ganhar pela luta e pelo conflito melhores condições trabalhistas. E isso, então, é um dos fatores que, a meu ver, explicam a superexploração do trabalhador na América Latina, então, também, a questão da dependência que gera mais dependência. E aqui, também, tem outra questão fundamental, a produção latino-americana não depende da capacidade interna, então, ela não depende de si mesma, mesmo tendo um mercado enorme, potencialmente enorme, de consumidores, ela não depende da sua capacidade. Veja, essa é realmente uma tragédia, se você pensar, inclusive, porque, se a gente quer, digamos assim, simplificar um pouco esta dependência pela falta de um mercado interno de consumidores, podemos até pensar, às vezes, no que a gente costuma falar, nossa, mas como? Aqui nós, na América Latina, temos tudo para poder se desenvolver e não conseguimos, por exemplo, temos todos os recursos naturais, minerais, temos tudo para poder desenvolver e não conseguimos fazer. E outra coisa, por exemplo, que nós podemos observar, muitos produtos produzidos, muitos bens primários, produzidos na América Latina e no Brasil, isso também vai, digamos assim, apoiando ainda mais a teoria da dependência, não são, 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 depois, trabalhados na Europa e voltam para o Brasil, por exemplo, o café, por exemplo, é só para você pensar. Então, veja, ele chega a dizer, atua-se assim a separação de dois momentos fundamentais do ciclo do capital, a produção e a circulação de mercadorias. Veja, aqui é ainda mais claro o que ele está querendo dizer, porque é, ou, é por isso, então, aquela distinção fundamental, capitalismo, circulação intra e intersetorial. Intra, porque é entre países que compartilham o mesmo ciclo do capital, mesmo com algumas diferenças no nível de desenvolvimento, mas que compartilham de uma certa forma o mesmo ciclo do capital. Por exemplo, então, as duas fases, as duas etapas clássicas, a produção e a circulação de mercadorias. Daí, então, aquela ideia do mercado, da livre circulação, da livre integração de mercadorias em países que têm uma relação inter, que têm uma relação intrasetorial, é o caso da Europa. já América Latina, ela apresenta um desvio desta teoria clássica aplicada pelos países europeus, porque ela produz, mas não tem circulação de mercadorias no mercado interno, pelo consumo interno, mas apenas para outros países. então, isso gera justamente uma superexploração do trabalho da classe trabalhadora, desta teoria, e a falta de um mercado interno que possa ser um fator de desenvolvimento e de quebra da dependência. então, essa é uma contradição, é uma contradição, e como ele fala, a contradição inerente é a produção capitalista em geral, ou seja, a que opõe o capital ao trabalhador, enquanto vendedor e comprador de mercadorias. isso também explica os diferentes níveis salariais, a superexploração e o nível salarial baixo, que não é adequado ao mercado internacional. Por quê? Porque você não é, não tem poder aquisitivo, você é trabalhador explorado, mas não tem poder aquisitivo, porque o que você produz, depois, você não pode comprar no mercado, e você está produzindo, mas para outros países, então, você é só explorado, mas não se torna consumidor dos bens que você está produzindo, você não pode comprar. E isso também é importante, porque até hoje explica como o mercado brasileiro, o mercado da América Latina, e de forma específica aquele brasileiro, parece voltado para o consumo de uma classe medio-alta. me parece que essa é uma chave para entender o modelo econômico do governo de Bolsonaro, que não está preocupado com o crescimento, com o desenvolvimento, não está preocupado com sair, tirar da pobreza milhões de pessoas, não está preocupado com a desigualdade, não está preocupado com a classe média, não está preocupado com o crescimento do PIB, justamente porque ele vai alimentando dois fenômenos estruturais da dependência. um é a dependência dos Estados Unidos, e dois é um modelo de crescimento e de consumo interno voltado para uma classe medio-alta. Me parece que essa é a aposta que ele está fazendo. E aqui vamos na última etapa que vai fechar, porque nós observamos a questão do capitalismo, analisamos a questão do ingresso, a integração no capitalismo clássico, depois a etapa do capitalismo comercial. Então, a questão do mercado intersetorial e a troca de bens, de valores entre a Europa e a América Latina. Agora, nós entramos na terceira etapa. Acompanhando a teoria marxista do capitalismo, agora, Marini vai analisando aquelas que são as coisas mais assim, da época mais contemporânea, quer dizer, o processo, o lançamento do processo industrial na América Latina. Como esse processo, ele se integra no ciclo de industrialização capitalista dos países mais desenvolvidos, quais são as contradições, qual o desvio, qual o modelo? Marini fala, isso me parece um conceito ainda hoje fundamental, para voltar ao que eu estava falando, o modelo agroexportador de bens primários continua sendo a prioridade do capitalismo da América Latina e, de forma específica, do capitalismo brasileiro, até o ponto de subordinar a indústria. Me parece que até hoje esse é um caráter estrutural da América Latina e do Brasil. por que isso também? Aqui tem várias questões que eu preciso explicar. Em primeiro lugar, porque ele fala a Marini a CEPAL pensava que era só importante aumentar o nível acelerar o desenvolvimento. Mas a CEPAL e os economistas da década de 60, 70, 50, 60, inclusive aqueles estruturalistas e marxistas estavam errados porque eles estavam confundindo crescimento com desenvolvimento. essa é outra questão fundamental que ele coloca. Porque o crescimento é medido com base, por exemplo, no indicador do PIB. Nós podemos observar nos países que cresceram muito nos últimos 20 anos, por exemplo, o próprio Brasil chegou a crescer com ritmo absurdo, se tornou um país de referência nos países em via de desenvolvimento, ou a China, que se tornou talvez a primeira potência econômica mundial, ou a própria Índia. Esses países cresceram com um nível de crescimento muito alto. Então, de acordo com a CEPAL, esse deveria ser o modelo para quebrar a dependência. Marini fala que isso não está certo, porque crescimento e desenvolvimento são duas coisas diferentes. Enquanto o crescimento não apresenta nenhum elemento para medir a qualidade, por exemplo, o crescimento não está associado com a questão da da saúde, da educação, do que, digamos assim, pertence ao papel do Estado e das políticas públicas para garantir um crescimento junto com o desenvolvimento. Então, esta é a questão, esta é uma questão fundamental até hoje. Marini entende isso, entende que o crescimento não é suficiente e não é apenas o desenvolvimento, não tem nada a ver com o desenvolvimento. O crescimento pode até ser uma parte do desenvolvimento, mas o desenvolvimento é medido com base em outros indicadores, quais são o nível de orçamento público para educação, para saúde, combate à desigualdade, combate à pobreza. Então, esses são os elementos que Marini individua como elementos que estão faltando no processo de industrialização da América Latina. é um crescimento desigual, é um crescimento confuso, desigual, que precisa de um maior desenvolvimento. Esse desenvolvimento pode até se dar pela criação de um mercado de consumidores internos, desde que estes consumidores se tornem, justamente, com as políticas públicas, a intervenção do Estado, se tornem também cidadãos. Isso é fundamental. A luta de classe é incorporada no Estado, que garanta direitos, impedindo, pelo contrário, a aproximação dos salários ao valor da força de trabalho. Esse é um problema, porque esse é o problema que falei, é a questão da falta de um sindicato independente. Então, a luta de classe é incorporada no Estado, ele que orienta a industrialização, mas faz uma industrialização sem conflito de classe. Isso gera, por consequência, sub-exploração do trabalhador é um valor de salário não adequado com o valor da força de trabalho. e aqui nós vamos fechar a nossa análise, a industrialização latino-americana, ele escreve, corresponde, acima ou não, a divisão internacional do trabalho, que é outra coisa importante, porque aqui também podemos medir a dependência acumulando de mais dependência, o atraso criando mais atraso, porque os países em via de desenvolvimento que estão lançando o próprio desenvolvimento, eles trabalham, eles importam tecnologias, importam valores, tecnologias, materiais, que são já de um ciclo anterior nos países da, da, da primeira, da, da, dos países mais desenvolvidos. Por exemplo, isso aconteceu também na China. A China, ela, iniciou um processo de industrialização na década de 80, 90, comprando aço das indústrias, das empresas da Europa e da Itália que estavam sendo, sabe, desmontadas assim pelo Estado, porque eram indústrias com participação do Estado, com capital privado e capital público. Isso para fazer um exemplo. então, por exemplo, aos países industrialistas, aos países imperialistas, são, são, dadas, são garantidas, são reservadas as etapas mais avançadas. Por exemplo, já na década, quando ele fala na década de 70, você já tem a indústria dos computadores da eletrônica nos Estados Unidos e, de uma certa forma, também na Europa. Mas, os Estados Unidos se torna hegemônico na produção de indústria de computadores, enquanto o Japão se torna hegemônico na indústria eletrônica. Então, essa é a nova divisão do trabalho mundial na década de 70. E qual, então, o lugar do Brasil e da América Latina nesta nova divisão do trabalho na década de 70? Então, enquanto a Europa já está indo para um processo de deindustrialização pesada, quer dizer, está já desmontando em alguns países o modelo de industrialização da década de 50, 60, 70, a América Latina está iniciando este processo de industrialização pesada. A nova divisão do trabalho gera também novas dependências, porque, até hoje, nós podemos observar que, nesta divisão do trabalho, você tem países que fazem, são especializados em alguma coisa, tem países que estão especializados em outra coisa, e também, tal, todos estão dependentes e integrados entre eles. Para fazer um exemplo deste processo, esta nova fase do capitalismo, hoje, todos os países estão, de uma certa forma, dependentes da China. E nós observamos isso muito bem durante a pandemia. Então, voltando à questão da década de 70, você vê como se alimenta a teoria da dependência também na década de 70, acumulando atraso, acima de atraso, porque, enquanto Estados Unidos, Europa e Japão estão entrando em um novo ciclo do capitalismo post-industrial, baseado muito sobre a tecnologia, serviços, assim, digamos assim, uma produção de uma tecnologia muito sofisticada, serviços, daí, então, os países da América Latina estão entrando na época, no ciclo industrial clássico, aquele pesado, e temos uma nova hierarquização da economia capitalista mundial, que tem como sua base aquela reprodução da divisão internacional do trabalho nos últimos 50 anos, uma nova, num novo ciclo, que é o ciclo da industrialização. Então, a teoria da dependência continua sendo, se alimentando por este desvio, essas contradições da economia e do modelo latino-americano. Eu acho que falei bastante, fiz uma apresentação de 50 minutos, mais ou menos, então, nós podemos discutir um pouco, fazer um pouco de perguntas, também, nós teremos nas duas próximas aulas, também, a Vânia Bambirra, que vai falar sobre a dependência, então, nós podemos voltar sobre a questão da dependência, falar um pouco, voltar a questão de marinha, enfim, podemos, teremos ainda espaço, tempo, oportunidades para dar continuidade na nossa análise da dependência. Oi, Fábio. Sim. Então, já que você conclui, a gente vai abrir, hoje a gente teve muitas perguntas, tivemos aqui, eu vou tentar organizar, eu acredito que se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, ainda temos um pouco mais de 50 minutos, a gente consegue fazer três blocos hoje, certo? Sim. Vou tentar aqui, que já tem uma outra pergunta ali aguardando, mas a gente começa com Sebastião Coelho, que vai perguntar se essa lógica de mercado estadunidense, de definir os valores e preços, seria o instrumento que propositadamente impede as nações menos desenvolvidas no círculo vicioso da dependência, Daniel Sandres faz uma citação do Rui e termina com a pergunta dizendo a citação, o aumento de uma massa de produtos cada vez mais baratos no mercado internacional, que a América Latina não só alimenta a expansão quantitativa da produção capitalista nos países industriais, mas também contribui para que sejam superados os obstáculos que o caráter contraditório da acumulação de capital cria para essa expansão. Aí a pergunta, o caráter contraditório é o aumento das exportações seguido da diminuição dos lucros? Como isso ocorre? Na sequência vem o Diego que pergunta quais seriam hoje os principais defensores da teoria marxista da dependência no Brasil e aí acho que a gente pode fechar esse bloco, eu tentei organizar mas são perguntas Fabrício Fonseca, existem aproximações entre as ideias de Marinho com as ideias de Francisco de Oliveira? Eu acho que essas duas aqui já dá para fechar um bloco. Então eu vou iniciar aqui com a pergunta do Sebastião estou visualizando aqui ao meu lado essa lógica do mercado euroestatulidense de definir os valores e preços será um instrumento que propositadamente impede às nações menos desenvolvidas o círculo vicioso da dependência? Sim, sem dúvida embora eu acho que tem um outro elemento que precisa levar em conta é a moeda porque então aqui precisaria fazer toda uma análise sobre a questão quando inicia a hegemonia dos Estados Unidos na América Latina quais são os acordos comerciais por exemplo então vamos tentar de fazer de forma resumida nós podemos depois voltar sobre essas questões na aula que vem nas próximas aulas em primeiro lugar quando que inicia a hegemonia imperialista dos Estados Unidos na América Latina isso vai substituindo a hegemonia clássica dos países europeus em diferentes formas de imperialismo aquele espanhol aquele português aquele inglês aquele francês inicia com a guerra hispano-americana de 1898 para a conquista de Cuba lá realmente aquele é um divisor de águas realmente porque aquele marca marca a entrada dos Estados Unidos na América Latina de uma forma diferente quer dizer é uma hegemonia imperialista a criação de um mercado hegemonizado pelos Estados Unidos que vai substituindo aquele europeu assim a integração da América Latina apenas ao modelo imperialista europeu e daí você tem o que tem a questão da hegemonia a criação de um mercado dependente dos Estados Unidos na América Latina a questão se torna ainda mais complicada quando você tem o tem o dólar o acordo sobre o dólar como moeda utilizada nas transações internacionais em todas as transações comerciais em substituição do ouro quer dizer isso é fundamental aqueles acordos da década de os acordos os pactos e Bretton Woods e depois a questão do dólar como moeda que vai trocando o ouro se torna fundamental para entender essa criação de um mercado dependente talvez Marini não chegue a considerar muito essa questão da moeda que vai definindo os valores e os preços vou fazer um exemplo até hoje da dependência que talvez seria interessante refletir uma coisa que sempre eu costumo pensar a dependência também se quebra pela soberania nacional sobre as moedas e pela criação de uma moeda compartilhada por alguns países que compartilham por exemplo um projeto econômico estou pensando mais ou menos na integração europeia e a criação de uma moeda única o euro por que falo isso porque a meu ver não existe um vínculo mecanicista entre o que você quanto como o próprio Marini fala quanto as horas de trabalho que você faz e o que você e o valor do que você produz porque o valor é justamente dado na teoria da dependência pelo mercado hegemonizado por a Europa e os Estados Unidos que fazem os valores e os preços então eu diria valores preços e moeda e moeda como como elemento de troca internacional e outro elemento também os mercados financeiros porque você veja só vou fazer um exemplo todos os dias você tem uma 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 desvalorização das moedas na América Latina e alguns países tiveram até que trocar a moeda com o dólar tipo o Equador que quebraram totalmente a Argentina chegou perto de realmente ter uma dupla circulação de moedas na Argentina no Uruguai também no Paraguai no Chile entende então é aqui que você vê também a questão da dependência porque você pode até ser a dependência se dá também pela moeda pela soberania nacional sobre a moeda mas mas o problema é qual seria a base desta moeda como você então pensa isso é só mediante uma integração de países que compartilham o mesmo projeto econômico porque se você não chega nesse projeto econômico integrado um mercado integrado que possa se apresentar como alternativo aos mercados hegemônicos da Europa e dos Estados Unidos eu acho que esse é um elemento de reflexão a meu ver você não tem continua não tendo autonomia alimentando a dependência porque o poder aquisitivo da sua moeda é sempre baseado no dólar ou no euro então vai se desvalorizando ou se valorizando de acordo com o euro e o dólar entende então Sebastião esse é um problema que precisa refletir muito agora há um problema fundamental que eu falei mas que nós podemos falar melhor os países da América Latina não todos se reconhecem como países que integram uma mesma comunidade econômica integrada como já falei na primeira aula o Brasil sempre teve dificuldade a se reconhecer no conceito de América Latina isso justamente dificulta a teoria da dependência dificulta a quebra da dependência ou até pelo contrário alimenta a dependência por não ter por não ter um processo de integração de todos os países que se reconhecem uma matriz comum latino-americana isso me parece que foi um problema isso afeta também a soberania financeira e afeta a soberania monetária desses países isso é uma coisa que eu ando observando já faz tempo e seria objeto de reflexão também vamos para frente Daniel pergunta segundo Marini o aumento de uma massa de produtos cada vez mais barato no mercado internacional que a América Latina não só alimenta a expansão quantitativa da produção capitalista nos países industriais mas também contribui para que sejam superados obstáculos que o caráter contraditório da acumulação de capital cria para essa expansão pergunta o caráter contraditório o aumento das exportações seguido da diminuição dos lucros como isso ocorre então essa é uma pergunta bem complexa sim aqui nós podemos dizer acompanhando um pouco Marini a teoria marxista de Marini da dependência nós podemos dizer sim simplificando se eu estou me dedicando a fazer uma produção industrial então nessa produção industrial eu estou tendo um conflito porque eu tenho um conflito entre capital e trabalho que está precisando de uma solução estou em um nível avançado de processo de industrialização e realmente estou lidando com por um lado um caráter fundamental do capitalista que é aquele de incrementar o lucro incrementar a produção acumular capital expandir esse capital por outro lado eu tenho o surgimento de uma classe trabalhadora industrializada que está ganhando cada vez mais consciência de classe está sendo organizada e quer ter mais poder de negociação e depois tem o Estado que faz a mediação esse é o modelo clássico da revolução industrial na Europa agora o que acontece é que se você integra a América Latina é simples quer dizer fácil tem alguém que está produzindo para você bens primários e bens primários bem baratos porque sou eu que coloco o valor das mercadorias não é você você sobrevive se eu compro as suas mercadorias porque se eu não compro eu vou comprar de outro você que é dependente não sobrevive veja aqui tem a superação do modelo daquela dialética hegeliana porque o dono e o escravo ficam dependentes cada um dependente do outro no marxismo isso não é assim quer dizer a dependência é é uma é um é o o trabalhador fica dependente não tem como ele sair da dependência então os países da américa latina ficam dependentes a não ser que eles vão quebrar os laços de forma revolucionária daí você fala o caráter contraditório é o aumento das exportações seguido da diminuição dos lucros como isso como isso ocorre é porque como falei pelo que eu entendi da teoria da dependência é que não é suficiente só você exportar porque se você exporta bens você está sempre dependente de uma demanda vou fazer um exemplo que pode simplificar muito bem o que você está falando a crise do café em 1929 no Brasil me parece um exemplo clássico para esclarecer o que você está falando porque como que se resolveu a crise de 1929 no Brasil a crise da exportação do café porque a economia mundial entrou em crise entrou em crise os países que estavam importando o café porque entraram em crise e daí o que acontece é que o café se torna um bem superfluo esse é o problema ninguém mais importava café do Brasil o que vai acontecer vai ter uma 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 produção de café no país que não vai ser exportada a revolução de 30 e a criação do estado interventor no Brasil é justamente o modelo de o modelo de intervenção do estado na economia para tentar corregir de uma certa forma este processo que você falou que os grandes produtores latifundiários de café de acordo com uma falta de demanda então a oferta supera muito mais a demanda essa é uma lei fundamental do mercado que a oferta supera muito mais a demanda o modelo vai em crise eles diminuíram os lucros sobre as exportações e daí teve isso gerou mais dependência porque mostrou que a economia brasileira estava apenas dependente da exportação de café para a Europa e uma vez que esta produção não foi absorvida isso gerou uma diminuição de lucros uma falta de capacidade de novos investimentos um processo ainda maior de superexploração do trabalho que foi de uma certa forma corregido pela intervenção do Estado criado pela Revolução de 30 que é o Estado de Getúlio Vargas e que inicia o processo de nacional desenvolvimentismo isso me parece que pode explicar quando você pergunta como isso ocorre quais são as contradições me parece que isso é que acontece quais são os principais defensores da teoria marxista da dependência no Brasil hoje tem bastante apesar que teve toda uma discussão sobre o neodesenvolvimentismo na década de 90 na década de na década de nos últimos anos quando o PT ficou no poder há centros de pesquisa há centros universitários centros acadêmicos trabalhando sobre a teoria da dependência nessa perspectiva marxista há ainda muitas referências por exemplo até pesquisadores estrangeiros que trabalham muito sobre ainda sobre a teoria marxista da dependência é só pensar por exemplo aquele grande cientista português Bonaventura dos Santos parece que vai bem na direção de uma atualização do modelo marxista da dependência que é muito estudado muito estudado no Brasil sim tem grande referência no Brasil na América Latina depois tem a Claxo a Claxo é uma um centro um centro cultural uma organização cultural da América Latina é um centro cultural político fundamental com uma produção enorme sobre a dependência minha sugestão é dar uma olhada na produção da Claxo que é o principal centro um dos principais centros de produção de ideias sobre a teoria marxista da dependência na América Latina e no Brasil tendo um conjunto de pesquisadores de vários centros brasileiros argentinos e outros países da América Latina mas parece que a Claxo realmente pode ser para quem quer aprofundar lá poder encontrar muitas leituras muitos trabalhos clássicos mais contemporâneos existem aproximações entre as ideias de Marini com as ideias de Francisco de Oliveira olha eu não sou um grande conhecedor de Francisco de Oliveira teve a oportunidade de ler algumas coisas sobre a obra dele então não sei te responder bem a princípio eu diria que não há muitas aproximações a princípio mas eu vou refletir melhor sobre estas a comparação entre os dois autores e te falo na próxima aula porque me parece assim pelo pouco que eu conheço que eu estudei que eu li participando de um projeto sobre o pensamento político brasileiro e uma das linhas de pesquisa era justamente o marxismo a teoria marxista a partir das ideias de Francisco de Oliveira me parece que Francisco de Oliveira se afasta muito do marxismo clássico da teoria marxista clássica a meu ver Marini ele é um intelectual que se apropria do modelo marxista clássico e tenta adaptar este modelo para entender a via específica ao desenvolvimento e a quebra da dependência dos países da América Latina já Francisco de Oliveira me parece que nesta perspectiva ele tem uma dupla leitura do conceito de Estado esse é um ponto que eu queria refletir com vocês também nas próximas aulas já falei um pouquinho podemos até utilizar os dois autores Marini e Chico de Oliveira para pensar isso a meu ver tem uma a questão do papel do Estado em Marx e no marxismo não está resolvida não está nada resolvida é preciso voltar a refletir a refletir sobre o que Marx fala do Estado qual o papel do Estado no processo revolucionário porque a meu ver o marxismo apresenta a partir de Marx da leitura do conceito de Estado em Marx apresenta uma dupla leitura uma leitura que é aquela clássica voltada para a questão da revolução como ponto de chegada e tem outra leitura que é a leitura do Estado então qual a relação entre Estado e revolução que não é a leitura clássica leninista da relação entre Estado e revolução agora então se eu posso te dizer qual a diferença e qual a aproximação entre Marini e Francisco de Oliveira me parece que na questão da perspectiva do ponto de chegada nos dois é diferente porque a meu ver Marini tem como objetivo a revolução enquanto Chico de Oliveira ele trabalha entre a dialética na perspectiva do Estado e da revolução nas duas perspectivas mas isso é algo que a gente precisa refletir a meu ver é muito interessante é um elemento que o próprio marxismo deveria refletir a relação entre Estado e revolução Fábio? Sim Temos mais algumas perguntas aqui acho que hoje talvez a gente passe um pouquinho do nosso tempo vou tentar organizar aqui um bloco acho que de algumas perguntas que tangem que se afinam no mesmo sentido a gente tem uma pergunta do Sebastião Coelho justamente tratando dessa questão das tentativas de se libertar da dependência das políticas econômicas das nações centrais ele pergunta o que fazer se essas tentativas sempre são abortadas e aí tivemos como exemplo as tentativas de inviabilizar o nosso bloco econômico estamos sempre vendendo os commodities como fazer para mudar isso a Roberta DFC pergunta sobre como pensar uma estratégia de projeto de Estado que eu acho que é isso que você já deve ter começado a comentar a partir da teoria marxista da dependência e aí tem uma pergunta do Bruno Gaspar já considerando esse contexto que a gente está vivendo que também é para pensar em estratégia ele faz uma pergunta que toca sobre a questão da saúde e Marini fala que a categoria da superexploração se expressa em uma intensidade elevada do trabalho em desgaste acelerado da força de trabalho e aí considerando esse cenário que a gente está vivendo se existe algum desenvolvimento do autor nesse sentido na teoria da dependência sobre a saúde dos trabalhadores no capitalismo independente e aí como acho que são duas questões que a gente toca agora no contexto da pandemia essa questão que ele traz a saúde mas também a questão da manipulação dos meios de comunicação o Marcio Soares vai perguntar falando sobre isso ele diz que acredita que os meios de comunicação de Marcio são fundamentais para o desenvolvimento do neoimperialismo e pergunta se seria possível uma independência cultural diante de um mundo globalizado e a gente está vendo que nesse contexto que a gente está vivendo inclusive que atenta não só a saúde mas inclusive a vida nesse contexto das fake news no momento da pandemia certo? Então a gente ainda tem mais algumas perguntas aqui que eu vou tentar apresentar aí no final quando você concluir ok? Sim então eu também eu convido os alunos e as alunas como já falei também a semana passada a refazer as perguntas também a semana que vem pelo menos a apresentar esses argumentos esses questionamentos também porque nós vamos trabalhar com outra grande referência da teoria da dependência que vai trabalhar até sobre a própria obra de Marini tentando de acrescentar algumas das questões que Marini já coloca realmente me parece que as primeiras perguntas tocam numa questão que eu já estava falando que eu mesmo queria refletir um pouco melhor me parece que todos tem a mesma a mesma um fio condutor entre essas perguntas que pode ser também assim sintetizado naquela pergunta clássica da teoria marxista tentando de atualizar esta pergunta na nossa época qual o modelo de desenvolvimento que nós queremos para América Latina e para o Brasil de forma específica e pergunta qual digamos assim duas perguntas em decorrência qual seria a classe hegemônica que vai dirigindo esse modelo de desenvolvimento qual o papel do Estado e se esse modelo de desenvolvimento pode alcançar um processo revolucionário final um ponto de chegada uma revolução final eu acho que nós podemos manter todas todos os caminhos abertos então esse é o meu convite depois nós podemos também na próxima aula entrar um pouco nos detalhes de cada pergunta de vocês mas eu acho que nós podemos manter todos os caminhos abertos eu costumo dizer que o marxismo como análise do capitalismo ele é fundamental hoje é fundamental não podemos abrir mão da análise marxista do capitalismo porque Marx continua sendo a principal referência agora é uma questão também de leituras que o marxismo que precisamos fazer do marxismo da teoria da teoria marxista do capital quais leituras que a gente vai 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 privilegiar a meu ver é preciso trabalhar sobre os dois caminhos o primeiro caminho é aquele do 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 Estado qual o papel do Estado no modelo de desenvolvimento da América Latina e do Brasil é uma questão fundamental a meu ver nós precisamos de mais Estado segundo elemento a revolução não vamos descartar a perspectiva revolucionária como ponto de chegada o problema é que nós não podemos ser mecanicistas e deterministas sobre isso quer dizer há uma exigência de ler o marxismo de acordo com uma conjuntura diferente esta conjuntura não apresenta mais aquela ideia de progresso inevitável da humanidade que é teorizado numa análise científica do capitalismo da sua crise inevitável e da revolução como ponto de chegada a meu ver a América Latina é um laboratório realmente para pensar tudo isso é um grande laboratório teórico ideológico político para pensar o marxismo para pensar o papel do Estado para pensar a revolução como ponto de chegada de uma sociedade utópica justa sem desigualdade sem pobreza como ponto de chegada sim do comunismo mas nós precisamos entender melhor a teoria do Estado e Marx porque a meu ver Marx apresenta vários caminhos que não são apenas aqueles da revolução mas é também o caminho da via dentro das instituições me parece que Rosa Luxemburg Gramsci e outros teóricos pensaram sobre isso pensaram e tentaram de manter esta dupla perspectiva dentro do marxismo da via revolucionária e da via para digamos assim o caminho da classe trabalhadora dentro da via democrática e dentro na luta dentro do Estado dentro da democracia no conflito assim para garantir avanços o marxismo ele está entre as duas perspectivas não existe apenas a perspectiva revolucionária clássica mas existem as duas perspectivas agora o que realmente seria o melhor modelo para América Latina tentando dar continuidade à teoria marxista da dependência realmente é uma pergunta uma grande pergunta eu acho que um dos papéis fundamentais o Estado ele tem que ter um papel fundamental nós estamos observando também o desmonte ainda mais daquele avanços que foram foram garantidos nos últimos nas últimas décadas estamos indo bem ao contrário pelo contrário então o Estado para mim Estado e políticas públicas e cunho social são elementos fundamentais para desenvolver a América Latina para desenvolver o Brasil depois é preciso pensar uma integração entre todos os países que compõem América Latina mas como falei isso tem que ser feito com base em pensar uma como é possível quebrar a dependência criando uma autonomia uma soberania monetária criando uma moeda uma moeda compartilhada para todos os países isso não é fácil para se fazer porque são países com diferentes níveis de economia muitos diferentes entre eles esse é um grande problema a meu ver não é suficiente apenas criar um mercado comum porque isso já foi feito e não está funcionando bem isso também depois outra questão fundamental no Brasil você está tendo a destruição da natureza do ambiente toda a riqueza do Brasil isso realmente esse é um outro grande problema por isso então precisamos de mais Estado não não confio no apenas na sociedade civil porque os movimentos sociais sozinhos não conseguem avançar não conseguem realmente resolver essas questões aqui a questão também da então precisamos de mais educação mais políticas públicas pela educação e pela saúde melhores condições também de trabalho enfim mais integração política implementação das políticas das quotas raciais também combate ao racismo enfim realmente um monte de desafios um monte de desafios para frente para nós para frente realmente é uma situação quer dizer me parece que pensar o Estado como se a gente quer isso é o que eu quero dizer o seguinte se nós estamos tentando dar continuidade na teoria marxista da dependência na América Latina a minha reflexão que eu coloco para você nós não podemos nós precisamos trabalhar com dois caminhos um é o caminho do Estado e do avanço dentro das instituições então implementação de políticas sociais e outro é o caminho revolucionário nada impede que os dois andem juntos por que é possível porque a revolução como também mostraram muitos muitos países por exemplo da Europa não é apenas aquele processo clássico da revolução socialista clássica mas pode ser um processo diferente o Gramsci mostra isso então eu acho que é isso Estado e revolução são dois caminhos entre eles tem uma dialética eu essa é a minha reflexão quando alguém hoje me pergunta como sair como repensar o marxismo como repensar a teoria da dependência já que hoje parece que está todo desmoronado todo destruído que o neoliberalismo avançou de um jeito que não dá mais para conter eu acho que o marxismo tem que ser repensado pela teoria do Estado e pela teoria revolucionária essa é a minha ideia e também outra coisa fundamental colocando em primeiro lugar a questão trabalhista como questão fundamental para atrelar todas as outras questões para mim a questão trabalhista está em cima da agenda política de um novo marxismo uma nova teoria da dependência marxista da América Latina questão do trabalho e atrelando também questões de gênero de raça mas a questão do trabalho a meu ver é uma centralidade fundamental na agenda de uma nova teoria da dependência marxista na América Latina acho que a esquerda fracassou muito e tem que voltar a pensar um pouco sobre isso se quer voltar a conquistar se quer voltar a ter uma hegemonia na América Latina pois a próxima semana eu vou responder também sobre as outras questões que são muitas aqui Pablo sim eu acredito que dá tempo que a gente encerrar com essas que eu acho que se concentram aqui no foco né sim a Cleidiane Lima ela pergunta se a concentração fundiária nos países dependentes acentua a sua dependência se sim de que maneira e aí eu acho que a casa aqui com o que a Nelicilda traz né ela faz duas perguntas a primeira se há uma relação entre a teoria da dialética da dependência do marinho e a lei do desenvolvimento desigual e combinado do Trotsky que é o centro da sua teoria da revolução permanente e a segunda essa é a superexploração do trabalhador na América Latina tem raízes aliás ela começa afirmando né tem raízes profundas se não estaria estruturado desde o sistema do trabalho da MITA utilizado pelos espanhóis da América hispânica e pela escravidão no Brasil implementado pelos portugueses a extração da mais-valia teria sido na intensidade que foi não fosse esse sistema de trabalho e a repressão neles contidos aí uma questão e a outra para encerrar eu acho que tem a ver também com essa questão da superexploração a Antônia traz fazendo um questionamento sobre esse aumento ínfimo ínfimo que foi dado pelo governo Bolsonaro né se não se configura também como processo de exploração e a Janice James Oliveira para terminar ela faz duas perguntas sobre a questão financeira né se o petrodolos resiste como desejam China-Russa e se o ouro poderia se tornar parâmetro comercial diante da desvalorização das moedas eu acho que a gente pode encerrar por aqui e se você não achar que tem condições a gente pode continuar no próximo encontro vou responder mas nós podemos também retomar esses assuntos eu convido os alunos e as alunas porque são perguntas excelentes e excelente nível realmente está a mim sabe muito instigante assim realmente conseguir conversar com um público tal excelente de alunos e de alunas fazendo perguntas desafiando muito realmente agora nós precisamos chamar atenção a pergunta sobre Trotsky chamar atenção porque é interessante esta questão aqui nós temos que entender uma coisa que talvez escapa um pouquinho se nós vamos acompanhar o processo de da revolução da revolução soviética e a leitura trotskista da revolução soviética nós temos em primeiro lugar Trotsky fala que a revolução soviética ela traiu na época estalinista foi uma traição do modelo marxista leninista porque Lenin ele colocou na praxe o que Marx tinha falado embora Lenin coloca a questão faz a revolução num país que não era um país já industrializado mas era um país feudal semi-feudal atrasado rural então isso já gera um problema de leituras depois que realmente vão ter um impacto sobre porque vai ter um impacto também animando muito o discurso da teoria da dependência na América Latina o próprio o próprio Marini os outros se animando porque a própria revolução cubana mostra que até comprova mais o que o próprio Lenin estava fazendo na na Rússia então que é possível alcançar a revolução enfim tem toda essa questão aqui o próprio Trotsky olha com muito interesse a América Latina como vocês sabem ele até vai se refugiar no México agora tem uma questão que é preciso entender quando nós falamos da dependência na América Latina e na Europa e nós teremos justamente um terceiro um outro ator que é a União Soviética justamente a União Soviética se nós pensamos que uma das coisas um dos projetos da União Soviética foi aquela de alcançar a paridade tecnológica com o mundo capitalista ocidental isso é fundamental para entender porque essa é digamos assim a chave da quebra da dependência porque quer dizer qual o modelo o modelo soviético é o modelo na época estalinista é o modelo de planejamento nacional da produção em ciclos de produção que vão criar ao longo de algumas décadas também um uma paridade tecnológica com a Europa e os Estados Unidos então isso é importante para entender depois a questão da dependência na América Latina porque eu vou voltar sobre a questão do Trotsky estou tentando de procurar a pergunta sobre o Trotsky Joeline pode refazer por favor está aqui sobre o Trotsky sim eu ia te enviar aqui se quiser te envio aqui é é muito interessante pronto a relação entre a teoria da dialética da dependência do Marini e a lei do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky que é o centro da teoria da revolução permanente sim então existem aproximações sim justamente pelo que eu estava falando porque na teoria do desenvolvimento de Trotsky e na teoria da dependência isso é claro você tem que ganhar uma autonomia e uma paridade tecnológica isso é fundamental quando que desmorou porque quando que desmorou na revolução soviética é na década de 80 90 quando não consegue mais compensar aquele salto tecnológico com os Estados Unidos com os Estados Unidos não consegue mais porque até a década de 70 eles até anunciaram a paridade tecnológica e depois foram assim acumulando acumulando atraso não conseguindo mais empatar com os Estados Unidos isso gerou a crise a implosão do sistema porque o problema é o seguinte você pode pode digamos se manter no mesmo nível se você alcança quer dizer você pode ser independente se você se mantém no mesmo nível alcança o mesmo nível mesmo com outro modelo mas mantém o mesmo nível agora quando você pensa a União Soviética ou América Latina você está pensando tamanhos gigantes então a meu ver a revolução cubana não é parâmetro para isso não aceito muito aquele argumento que se foi possível alcançar uma um modelo socialista em Cuba então seria possível também alcançar isso numa área gigante do mundo ou no mundo todo acho esse argumento um pouco simplório porque a própria União Soviética comprova isso se você enquanto em Cuba você pode manter os princípios fundamentais da revolução socialista porque você está justamente lidando com uma população pequena e também inclusive uma condição geográfica tipo uma ilha então já está um pouco mais isolado é possível então é possível isolar esse país do mundo ocidental e manter a revolução socialista com alguns princípios agora o que acontece na União Soviética que está competindo com os Estados Unidos que quando ela não consegue se manter no mesmo nível tecnológico inicia um atraso e justamente inicia um processo de implosão da União Soviética vai se desmoronando porque não está conseguindo mais alcançar a competição com o mundo a competição tecnológica com o mundo ocidental isso gera uma pressão social dentro do país e gera uma pressão também e gera também uma crise institucional todo o aparelho burocrático administrativo do Estado Soviético que leva para a implosão você viu como que foi o processo então falo isso porque justamente eu acho que Marini e Trotsky apresentam alguns elementos em comum sobre a questão da quebra da dependência a quebra da dependência pode se realizar se você tenta de alcançar um patamar tecnológico mais ou menos no mesmo nível dos países mais desenvolvidos se você não faz isso se você não sai da dependência é é a experiência de Cuba não funciona como parâmetro não funciona a meu ver como parâmetro porque é um é um país pequeno é preciso pensar grandes tamanhos é a Rússia União Soviética é a América Latina a China me parece que esse é a questão então sem dúvida há aproximações sobre a leitura que que o salto tecnológico o salto tecnológico no lado no lado da América Latina ele gera dependência cumula dependência acima de outra dependência e por outro lado na União Soviética gera um processo de implosão e não gera dependência não pode gerar dependência porque a União Soviética é justamente uma ruptura total com o capitalismo então aqui tem uma diferença porque a dependência não rompe com o modelo capitalista enquanto a revolução socialista rompe totalmente cria um outro modelo e a América Latina então ela entra dentro dentro deste conflito entre um modelo de modelo dependente do capitalismo é uma uma solução é uma outra solução que é a solução revolucionária assim isso é uma coisa é uma coisa que precisa refletir bem assim realmente precisa fazer muita reflexão agora sobre as outras perguntas como são as oito podemos justamente deixar para a próxima aula sem problema que tem muitas perguntas que tem muitas perguntas tem inclusive uma pergunta do Diego Miranda sobre o Henrique Dulce que eu vou pedir para ele guardar para o módulo do Henrique Dulce que a gente vai ter um módulo o terceiro módulo vai ser com Tony Franca e aí eu acho que essa pergunta poderia ser guardada para ser representada lá então eu queria já agradecer aqui ao Fábio a gente está um pouquinho hoje foram muitas perguntas muitas questões levantadas riquíssimo aqui infelizmente a gente não pode abrir o microfone para todo mundo porque o ideal seria esse que todo mundo pudesse falar expor aqui as questões mas agradecer a disposição do Fábio por estar mais uma vez com a gente aqui no próximo encontro também segundo módulo sobre a Vânia Bambirra que vai trazer as questões sobre crítica e anticrítica e a todos que ficaram aqui até o final com a gente nesse estudo e debate aqui da noite ao Matheus e a Rayane que estão aqui firmes e fortes a gente tentando resolver várias questões aqui hoje também quero agradecer a colaboração de todos nesse sentido porque hoje foi tudo muito mais tranquilo a gente pôde aproveitar essa aula maravilhosa também e esperar que todos compareçam no próximo encontro que a gente vai trabalhar a Vânia vamos vai ser bem interessante também trabalhar essa grande intelectual brasileira da teoria da dependência realmente essa é uma excelente aula mais uma uma aula junto então agradeço já desejo boa noite a todos e todas né e estaremos juntos no próximo encontro tá certo até o próximo tchau 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 tchau